Olá! A receita de hoje é de suco de laranja base de soja batido com linhaça dourada. É super prática, saudável e muito gostosa. Lembrando que antes de vocês prepararem o suco, precisam colocar de molho a linhaça com água filtrada por umas 8 horas. Vamos aos ingredientes. Linhaça dourada, água, suco de laranja base de soja e canela em pó. Nessa bebida, vocês encontram vários benefícios. A linhaça dourada é super saudável, assim como a soja e a canela em pó. Vocês vão gostar bastante. Começamos com o suco de laranja, a canela em pó e a linhaça, que foi colocada de molho em água, por 8 horas. Agora, é só bater, até que tudo fique bem homogêneo. É só servir. Lembrando que rende para duas pessoas. E ainda fica super bonito. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostaram, dêem um like. E se inscrevam no nosso canal. Obrigada! E se inscrevam no nosso canal.